Música Música E por isso, por isso, a nostalgia tomou conta de mim Mas um amigo percebeu e disse assim Para que muita tristeza, rapaz Acaricou ela, vem comigo conhecer Ah, botela, botela Fenômeno que não se pode explicar Botela, botela Uma corrente faz a gente sem querer sambar É ela, é ela O novo amor a quem eu quero agora me entregar O samba fez milar e reabriu meu coração para poder entrar Pela porta aberta De um coração descuidado De um coração descuidado Entrou um amor e uma inserta Que lugar deveria ter entrado Chegou, tomou, voltada a casa Fez o que me fez e saiu Valeu a porta do meu coração que nunca mais se abriu E por isso, por isso, por isso, a nostalgia tomou conta de mim Mas um amigo percebeu e disse assim Para que tanta tristeza, rapaz Acabe com ela, vem comigo conhecer Ah, botela, botela Fenômeno que não se pode explicar Botela, botela Uma corrente faz a gente sem querer sambar É ela, é ela O novo amor a quem eu quero agora me entregar O samba fez milar e reabriu meu coração para poder entrar O samba fez milar e reabriu meu coração para poder entrar Leiá, laiá Leiá, laiá Leiá, laiá Arrasado! Arrasado! Arrasado!